Oi, meu nome é Marcele Pepe, eu sou jornalista, publicitária e eu também comando o perfil arroba Parolis Poesia. Ele enche o mundo de lettering e de frases engraçadas nos ambientes, enfim, em produtos, em pessoas também, por que não? E eu recebi um desafio realmente muito grande, uma missão aqui na PUC, eu fui convidada para dar uma nova cara, para dar uma humanizada no espaço que eu estou agora, que é o Laboratório de Graduação de Informática da PUC-RI. Bom, a primeira coisa que você vê quando chega aqui é uma sala cheia de computadores, mas depois da transformação que vai rolar, as pessoas vão entrar e vão ver uma sala cheia de pessoas trocando entre si, uma sala cheia de ideias, uma sala realmente efervescente, bem humorada, colorida e divertida, por que não, né? A gente precisa realmente que as pessoas aqui se olhem, se sintam abraçadas pelo ambiente e também pela pessoa que está do lado, né? E para isso, nenhuma parede branca vai sobreviver, eu garanto. E aí E aí E aí E aí E aí É um recado aí para os alunos de graduação de informática. Esse espaço foi feito com muito carinho para vocês e pensado assim nos mínimos detalhes. Muita coisa eu tive que pesquisar, entrar nesse universo e para conseguir fazer uma coisa que vocês realmente se identificassem. E foi muito legal, aprendi muito, espero que vocês gostem, se sintam inspirados. Ocupem esse espaço. Ocupem esse espaço, mandem aqui, porque realmente foi pensado com muito carinho. E é muito gratificante para mim estar aqui fazendo isso, porque foi na PUC que o meu projeto começou e ter um espaço dentro dela que as paredes falem o que eu acredito, Pensado para os alunos de alunos, é muito especial. Então é isso aí, galera! E aí E aí E aí E aí